Música Olhem, lá no céu! É um pássaro! É um avião! Não, é um super-homem! Super-homem Música Bilhão de dólares, companhia limitada Música Música Mais veloz que uma bala Mais poderoso que uma locomotiva Capaz de saltar edifícios com um simples pulo Este fantástico alienígena do planeta Krypton O Homem de Aço Super-homem Dono de uma incrível força física O super-homem luta incessantemente pela verdade e pela justiça Disfarçado como um tímido repórter de jornal Clark Kent Música Um bilhão de dólares em ouro a caminho da casa da moeda Maior remessa de ouro jamais realizada Música Música Desculpe, Lois, não posso ir com você Eu tenho que fazer outra reportagem Oh, não faz mal, Clark E a gente se vê na redação Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Super-homem salva carregamento de um milhão de dólares. Após levar à justiça os gângsters mascarados, o super-homem desaparece. Público perplexo. É incrível como o super-homem sempre aparece na hora certa. E eu nem tive uma chance de agradecer.